O mercado de games é gigantesco, galera! A expectativa é que ele gire 385 bilhões de dólares até o final de 2023. E quando a gente fala em 2024, as projeções apontam para números à casa dos 400 bilhões de dólares. Ou seja, dinheiro pra caramba! E só pra vocês terem uma ideia, o PIB da Argentina em 2021 foi 480 bilhões de dólares. É praticamente você pegar um mercado lá de alfajor e vinho barato e praticamente equiparar o mercado de games em 2024. Agora você imagina um mercado tão grande quanto esse, toda essa produção de conteúdo! E querendo ou não, isso gera uma influência, uma espécie de guerra cultural. E de um lado, nós temos produções ocidentais como Halo e Counter-Striker. Já do outro lado, nós temos a tradição oriental com os famosos jogos de plataformas, os JRPGs e também os jogos de relacionamento com personagens de anime. Você conhece os jogos de relacionamento com personagens de anime? Já conheci agora! Eu só ouvi falar, nunca joguei. Aham! Cara, isso mexe com muita grana. Imagina só, você tem uma propriedade intelectual como o Mario. Você tem o parque do Mario, você tem o bonequinho do Mario, você tem o jogo do Mario. E isso deixa os pais enlouquecidos. Tem até crianças estourando o cartão da mãe com o skin de Fortnite! E a pergunta que fica é o seguinte, qual o país que tá levando o melhor nessa guerra? Será que é os Estados Unidos ou será que é o Japão? Quem tá conseguindo fazer mais dinheiro, tirar mais dinheiro aí desse mercado? Pensando nisso, a gente vai mostrar aqui os 5 consoles mais vendidos. Bora lá! Em quinto lugar, nós temos o PlayStation 4. Fabricado pela japonesa Sony, ele vendeu cerca de 117 milhões de unidades. Ele foi lançado em 2013 e ele trouxe grandes clássicos, como é o caso do God of War, Horizon Zero Dawn, Spider-Man e The Last of Us. E o console, ele se destacou pelo seu serviço online, o PlayStation Plus, que convenhamos, ficou bem atrás do que o serviço da Microsoft, o Xbox Game Pass. Esse sim era bom. Aliás, é ainda porque a Microsoft, ela tem um caixa gigantesco. Ela pode comprar uma série de jogos lá e jogar na sua plataforma. E esse acho que é um dos grandes diferenciais que ela pode levar para os próximos consoles da marca. E o PlayStation 4, ele veio com um hardware poderosíssimo, capaz de rodar jogos com resolução em 4K e também tinha suporte para realidade virtual com o seu dispositivo PlayStation VR. E até o momento foram lançados tão poucos jogos para o PlayStation 5 que grande parte da biblioteca do PlayStation 4 roda no PlayStation 5. Mas é claro que numa resolução um pouco menor, né? Mas pra quem tava acostumado a jogar aqueles jogos quadriculados, isso aqui é o céu. Mas aí que tá, nessa versão específica, a Sony japonesa venceu a americana Microsoft justamente porque o Xbox, o Xbox One, ele não se dedicou ao seu público, que é o público que curte games, aquele público mais hardcore. Se você perceber aí a nomenclatura Xbox One, é que eles queriam vender uma plataforma onde você fizesse uma série de coisas. E não era focado nos jogos. O mais horrível, galera, é que você tinha que levar o Kinect pra casa, o que deixava ele 100 dólares mais caro que o PlayStation 4. Aí não tinha como, né? É, e pra aquelas pessoas que não gostam de se mover quando tá jogando, faz muito sentido, porque videogame é pra você ficar sentado engordando, né? Eu, particularmente, tive esse Kinect que eu chamei de horrível. E foi uma experiência boa? Nos dois jogos que eu joguei? Você ficou feliz? Foi cansativo. Mas foi legal, foi legal. Quarto lugar, nós temos o Game Boy da Nintendo. E com 118 milhões de unidades vendidas, o Game Boy foi o primeiro console portátil da Nintendo. Ele foi lançado em 1989. Você sabe o que mais aconteceu em 1989? Eu sei. E o que que foi? Taylor Swift nasceu. Na verdade, eu ia falar sobre a queda do Muro de Berlim. E o Game Boy veio revolucionar o mercado de jogos móveis. Naquela época, você só tinha aqueles jogos vagabundos lá, que tinha, pô, Tetris, sabe? É, Tetris lembra. É, de carrinho. E aí, do nada, você recebe lá uma tela monocromática de 2.6 polegadas que rodava jogos com o Mario, que rodava Pokémon, que rodava até jogo do Harry Potter, cara. Lembra do primeiro Harry Potter e a Pedra Filosofal, que foi lançada para Game Boy? Pra você que não viveu nessa época ou que não teve um Game Boy assim como eu, dava pra você conectar um no outro por meio de um cabinho, pra você jogar um multiplayer, ou até pra você fazer aquela troca de Pokémon, uma nega. O pessoal, ele fez tanto sucesso que ele teve várias versões. Você tinha o Classic, que era o tijolão, eu tinha, ele funcionava com quatro pilhas, mas se você utilizasse o Pomprio, ele funcionava com três. Também teve a versão Lite, a versão Color, a versão Pocket, todas mais tecnológicas. Eu lembro que o Classic era um baita tijolão, mas boas lembranças. E em 1989, era praticamente um oceano azul você explorar os jogos portáteis, né? Porque ali, pô, ali não tinha nenhum concorrente, era só a Nintendo que tinha lá algo decente. Às vezes a Sega tava lá tateando alguma coisa, mas, pô, muito difícil. A Nintendo tava nadando de braçada aí nesse oceano azul, hein? E em terceiro lugar, temos de novo aqui uma japonesa. A Nintendo com o Nintendo Switch. Lançado em 2017, logo após o seu grande fracasso com o Wii U, o Nintendo Switch chegou a vender 129 milhões de unidades, e foi uma grande sacada na Nintendo, já que ela explorou o mercado que ela já conhecia, que era o mercado de games portáteis. Só que dessa vez, com um console híbrido, que você podia jogar tanto na mão, quanto ligado na TV. E ela também trouxe tecnologias que fizeram sucesso no passado, como lembra do Wii Remote lá, que você tinha o controle e tal, de... Quebrador de TV? Isso, quebrador de TV. E os Joy-Cons, eles têm essa certa tecnologia de movimento também. Então, ela explorou aí muito das coisas que fizeram sucesso, e que fazem sucesso até hoje, e fez uma mescla aí nos seus grandes sucessos com o Nintendo Switch. Ela pegou um monte de parte, de várias coisas, juntou e fez um. É, fez tipo um amelete. E o Switch, é claro, não ia ficar pra trás, e ele tem o modo online dele também. O Nintendo Switch Online, onde você consegue acessar jogos clássicos e algumas funções exclusivas. E cara, a biblioteca do Switch, ela é pequena comparado com outros consoles da história, mas ela é, sabe aquela coisa que são poucas coisas, mas boas? Você tem jogos bizarros aí, como The Legend of Zelda Breath of the Wild, você tem o Tears of the Kingdom, jogue um depois o outro. Você tem um dos melhores Marios, na minha opinião, que é o Super Mario Odyssey. Você tem mais jogos da franquia do Mario, como Super Smash Bros, Mario Kart, Mario Party, e tem também alguns jogos antigos e alternativos que você consegue acessar da Nintendo Store. Inclusive, tem um dos meus jogos favoritos, que é o Final Fantasy IX, que originalmente foi lançado para a Playstation 1. Muito bom. Se você tá pensando em comprar um desse agora, saiba que ano que vem, em 2024, tem a previsão aí de ser lançado um novo Switch. Que muito possivelmente não vai ter o nome Switch, né? Porque quando ela repetiu o nome Wii, deu muito ruim, né? Ela nunca repetiu o nome, mas aí quando repetiu, deu muito ruim. Então acho que não vai ter nenhum Switch aí no nome, eu acho. De novo, acho que é a Nintendo explorando aí um mercado paralelo, né? Você tem o Playstation brigando com o Xbox novamente, e as pessoas aderem lá ao terceiro console da Nintendo, que tá muito longe desse público aí. Acho que ele não é um produto concorrente, seria mais um produto, talvez até complementar, né? Porque, pô, você pega a galera que gosta de game, vai deixar de jogar Breath of the Wild, por exemplo. E indo pela tangente, a Nintendo emplacou de novo aqui um console no segundo lugar. Estamos falando do portátil Nintendo DS. Com 154 milhões de unidades vendidas, foi o terceiro portátil da Nintendo, logo depois do Game Boy Advance. E ele tinha duas telas sensíveis ao toque, sendo a primeira utilizada como painel, uma espécie de painel de controle. Ele também vinha com o microfone embutido e uma canetinha ali pra você interagir ali, era muito legal. E o Nintendo DS, ele teve uma série de versões. Você tinha o DS normal, você tinha o DS Max, que era maiorzinho, você teve até o 3DS, que contou com jogos históricos da Nintendo, como é o caso do Zelda Alcarina of Time e também o Super Mario 64. Mas quando eu era mais novo e o meu primo tinha um Nintendo 64, e eu só tinha um Game Boy, o meu sonho era que um dia eu conseguisse jogar Mario 64 em um videogame portátil. Eu nunca realizei esse sonho porque eu nunca comprei um Nintendo DS. Mas alguma criança aí realizou por mim. Ou um jovem adulto, né? Em primeiro lugar temos outra japonesa, agora a Sony com Playstation 2. E ele contou com 155 milhões de unidades vendidas. Ele foi lançado no ano 2000 e foi o primeiro console a utilizar o DVD como mídia principal. E ele também foi um dos primeiros consoles a ter suporte a jogos online, o que é incrível. Pouca gente usou porque tinha que ter jogo original, né? E quem tinha ele travado? Fala aí. Cara, aquilo de fato era uma central de multimídia na época, porque ele também rodava filmes. E, pô, às vezes você queria comprar um DVD que era novidade na época. Aí você chegava e falava lá pra tua mãe, Pô, compra o Playstation 2, que vai servir como DVD e como videogame. Muita gente usou esse argumento. Muita gente utilizou esse argumento. Só de pensar na biblioteca de jogos do Playstation 2 bate um saudosismo aqui no coração, né, galera? O coração fica quente, né, cara? Fica... Chega a palpitar. Acho que foram muitas horas investidas em jogos como, pô, você pega aí Gran Turismo, Final Fantasy X... Cara, tinha um negócio no... GTA. GTA. Tem um negócio no Final Fantasy X que pra você pegar uma arma secreta, acho que era da Lulu, que acho que era Black Mage lá, você tinha que desviar de... Acho que 100 raios. Era um negócio absurdo. Pô, a gente falou que ia ter uma guerra cultural aqui em Japão, Estados Unidos, mas o placar deu 5 a 0, galera. Os Estados Unidos não conseguiu emplacar um videogame aqui. Mas isso é até agora, né? Se você pega aí a Microsoft, que tem um dinheiro praticamente infinito, ela vai ter lá o Game Pass dela, vai fazer uma biblioteca interessante. Será que ela vai conseguir emplacar alguma coisa aí? Você pode ter também a Apple, talvez, entrando aí no mercado de games, mais mobile, né? E, pô, tem outras empresas aí que podem aparecer. Mas fala aí, galera, o que você acha que o futuro vai nos trazer aí no mundo dos games? De uma coisa eu tenho certeza, que logo em breve o mercado de games vai ser duas vezes maior que o PIB da Argentina. E outra certeza que a Nintendo vai lançar outro Mario aí. E se você gostou desse vídeo, a gente preparou outro aqui pra você que mostra a história dos games. Nós ficamos por aqui e até a próxima. Falou!